Deus tornado carne Deus tornado carne Mas não conseguem fazer A obra de Deus São fraudes Todos os falsos logo cairão Pois embora aleguem ser Cristo Nada eles tem da Substância de Cristo Cristo é a manifestação De Deus na terra e a carne Assumida por Deus Enquanto conduz e completa Entre os homens Sua obra Sua obra Nenhum homem pode substituir Esta carne E os leva A obra De Deus na terra Expressa o caráter de Deus Representa a Deus E da vida Ao homem O homem não pode Definir A autenticidade A autenticidade De Cristo A autenticidade Só quem A contesta E a decide É Deus Se realmente Se realmente Desejar O caminho Da vida Reconheça Que Ele vem A terra Nos últimos dias E conceder Esse caminho Ao homem Isto não é O passado O que o mundo Está acontecendo Está acontecendo O que o mundo Hoje